Olá, amoras! Não se assustem! Hoje eu vim de cara limpa pra vocês, sem sobrancelha, de novo visual, né, de franja, pra fazer um desafio. Desafio! A Aninha desafiou a gente fazer, no mês de dezembro, o desafio de 20 reais, comprar maqui até 20 reais, tá? Com 20 reais tem que sair na rua pra maquiagem. Mas eu resolvi fazer antes, desafiar as meninas, antes de fazer o vídeo, o desafio cara e coroa. Pois é, e a Lini Pereira saiu na frente da gente, já postou o vídeo aí pra vocês verem e hoje eu vim pagar mico pra vocês, tá? Eu já gravei esse vídeo, mas infelizmente a minha câmera resolveu me dar, ficar na birra comigo. Eu fui apagar um vídeo, apaguei logo tudo que eu tive que fazer novamente e acho que dessa vez não vou ter a sorte que eu tive no outro. Então, vamos lá, tá? E assim, são 7 perguntinhas, sendo que a última é pra você postar a foto do resultado final. Então, minha moedinha tá aqui e hoje que eu tô guardando minha moeda de 1 real pra fazer esse desafio, essa bagarça. Então, vamos lá. Eu já separei todos os produtos que eu vou usar nesse desafio. E vamos lá começar a bagaceira. Bom, primeiro, se der cara, eu vou pagar uma prenda. Se der coroa, eu vou mostrar um produto que eu gosto de usar. Então, vamos lá pela primeira... Desafio, né? Fazer o quê? Primeiro, se der cara... Batom no lugar do blush. Isso não vai dar certo. Se der coroa, mostre seu blush favorito. Jogar sua bagaça pra cima. Eu disse que isso não ia dar certo. Coroa, ô cara! Já deu cara logo de começo. Batom da Vivai. Vermelho intenso. Ai, meu pai! Fica parecido que eu tomei um tapa pelo meio da cara. Também escolhi o pior batom pra fazer isso aqui, né? Mas como que tinha mostrado o seu produto favorito? Né? A pessoa já saiu da adolescência, mas tá com o rosto cheio de espinha. Gente, se bateu mancha, ó. Tô linda, né? Mas sei que eu tomei muito sol. Tá lindo. Vamos lá, que a câmera já disse que vai te carregar. Ela é assim. Tava tomando um carregador até agora. Agora ela vai te carregar. Segunda. Segunda. Não falta a história. Se der cara, faça um rabo de cavalo no topo da cabeça. Se der coroa, mostre o seu produto favorito. Peraí que a moeda caiu um docezinho. Ela caiu de novo, mas caiu com um cara, né? Só pra fazer o rabo de cavalo. Ô, meu cara! Vamos lá prender essa bagaça. O topo da cabeça. Cadê a chucha? Pra eu vir dar uma chucha aqui. Tá lindo! Tô linda! Quer esse cabelo? Quer esse rosto vermelho? Sem sobrancelha? Tá linda! Vamos lá, bagaça! Ah, não! Eu disse que no segundo vídeo não ia dar certo. Cara, de novo! Cara! Usar corretivo... Peraí! Usar corretivo no lugar do batom. Se der, se coroa, eu ia mostrar meu batom favorito. Usar corretivo no lugar do batom. Esse corretivo aqui é o da Natura Fácil. Tá? Tá? A minha cor é o bege médio. Tá aqui. No outro deu coroa. No outro deu coroa. O negócio tá lindo, né? Eu com essa boca, desse jeito. Parece que minha boca tá torta. Vamos lá. Terminar logo esse vídeo que eu tô horrorosa com esse negócio. Eu tô aqui rindo. Se der cara, passar bronzer como pó compacto. Se der coroa, mostrar o seu produto favorito. Ah, até que fim! Deu coroa! Meu produto do rosto favorito é esse aqui da Avon. Avon Cari. Eu tenho o da noite e o do dia. Tá? Então ele é meu produto favorito com o rosto. Eu faço... Eu lavo o rosto e já tô com ele. Eu adoro esse produto. Vamos lá. Se der cara, preencher a sobrancelha com lápis de lábios. Se der coroa, mostrar o seu produto com a sobrancelha favorito. Caral! Meu produto com a sobrancelha favorito... É... Cadê meu lápis? Aqui, achei. É esse lápis aqui. Da P&W. Tá? E ele é a cor ideal da minha sobrancelha. E é ruim de eu achar esse lápis marrom. Pra passar na sobrancelha. Dificilmente de eu achar ele. Eu tenho que até comprar ele. Então esse é meu produto com a sobrancelha favorito. E essa boca minha, cheia de corretivo, não é um certo não. Se der coroa, usar o delineador como lápis de boca. Se der cara, mostrar o delineador como lápis de boca. Se der coroa, mostrar o delineador favorito. Se der cara, mostrar o delineador favorito é esse aqui da Ruby Rose. Apesar que eu uso pouco ele. Mas eu uso mais ele como pra passar na linha d'água. E não como um delineador. Mas esse aqui é o meu delineador favorito. Da Ruby Rose. Tá? Ele é tipo uma canetinha. E eu gosto dele que ele pinça bastante. Tá? E eu acho que eu pulei uma, né? Foi, eu pulei uma. Ah não, eu mostrei o meu produto com a sobrancelha favorito. Então é isso aí, meninas. Vou terminar o vídeo assim. Parece eu não sei o que. Né? Parece que eu tomei um tapa no meio do rosto. Sem sobrancelha. Beijinho, beijinho. Fique com Deus. Aline, desafio aqui dado, ó. Comprido pra vocês. Ela tá aqui com a cara cheia de coisa na casa. Nem sei nem o que é que ela fez nessa cara dela. Mas fazer o que? Até o próximo vídeo. Vai, vai. Fique com Deus. Bye, bye. Tchau.